Música Olhando para Cristo, meu divino Salvador Eu quero me alegrar, eu quero me alegrar A sua formosura, seu poder e seu amor Inspiram com fervor a se encantar Cristo bem amado, doce e eterna luz Filho de Davi Filho de Davi Sempre irei seguindo Levo a minha cruz Por amor de Ti Olhando para Cristo, que na cruz por mim morreu Eu quero trabalhar Eu quero trabalhar E que por mim naquele leio triste padecer Inspira com fervor a se encantar Cristo bem amado, doce e eterna luz Filho de Davi Filho de Davi Sempre irei seguindo Levo a minha cruz Por amor de Ti Por amor de Ti Olhando para Cristo, que dos céus há de descer Eu quero me alegrar Eu quero me alegrar Eu quero me alegrar Seu nome, sua glória, seu amor e seu poder Me inspira com fervor a se encantar Cristo bem amado, doce e eterna luz Filho de Davi Filho de Davi Filho de Davi Sempre irei seguindo Levo a minha cruz Por amor de Ti Por amor de Ti Por amor de Ti Por amor de Ti Música 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 Música